Florzinho, o que é a árvore? Aqui é a árvore, eu vou nos pegar um beijinho. Olha como a gente se ama contra a mar Eu só desvio de cara e ela de cara Porto de música e ela só curte rock Não usa mais brilho, só usa choro Porto de música e ela só curte rock Não usa mais brilho, só usa choro Porto de música e ela só curte rock Não usa mais brilho, só usa choro Não usa mais brilho, só usa choro Ela diz que prefere sobrador do céu Vou no quarto xingue de um hotel Todo estrelado olhando meu mundo A minha cabeça não é a sua Porque seu choro só existe na rua Enquanto eu só vivo pra vocês Se eu encontro em casa Ela deixa e rola Ela só toma o whisky e eu Coca-Cola Nossas vidas vão seguir na contramão Se eu encontro em casa Se eu encontro em casa É uma vez que roula Só toma o whisky e eu Coca-Cola Nossas vidas vão seguir na contramão 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 É choro papai Roda de viola aqui na Rua das Temas No Brasil legal Esse é o Olivo Vazio Irmão do Coração É choro